Música A sessão solene foi marcada por homenagens e críticas contra injustiças praticadas a jovens negros. A deputada Dani Monteiro abriu a sessão convidando defensores dos direitos humanos e de lutas sociais a compor a mesa. Dois jovens presos, por causa do reconhecimento fotográfico, foram homenageados. Esse tipo de estratégia de investigação da polícia foi duramente criticado por todos. Eu vivi momentos horríveis, tenho palavras para descrever. Foi bem difícil, mas graças a Deus hoje eu me sinto bem acolhido. Sei que se acontecer alguma coisa amanhã ou depois eu tenho pessoas que vão estar por mim. Fui acusado de um assalto de 157 e a vítima me acusou por uma foto 3x4 de quando eu tinha 14 anos. E eu fiquei ali refletindo e realmente isso é verdade. A gente é condenado pela nossa cor. Parentes de outros dois jovens que continuam presos por reconhecimento por fotos em delegacias, também receberam a moção de louvor em nome deles. E tantos outros que passaram pelo mesmo drama foram citados. O grande homenageado do dia foi o produtor cultural Ângelo Gustavo Pereira Nobre, o Gugu Nobre. Ele recebeu a medalha Tiradentes, a maior honraria da Lerge. O produtor cultural também sentiu na pele a injustiça causada pelo reconhecimento por fotos. O Gugu Nobre ficou preso durante 363 dias. Me sinto honrado pela medalha, uma medalha que tem uma importância, que representa tantas lutas. Mas saio daqui dizendo para todos os outros jovens ou famílias que estão passando por isso que eles não estão sozinhos e que a luta continua. De verdade não é clichê, a luta continua e vai continuar. Esse é um momento de homenagem, mas esse também é um momento de crítica e a partir da crítica, fortalecimento do Estado. O Estado precisa reconhecer e valorizar seus cidadãos, dar oportunidade a eles e garantir acima de todos os seus direitos humanos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto